É, mais um capítulo de Renascer, chegou ao fim, e ó, que situaçãozinha é essa, hein? Será que nosso querido, idolatrado, João Pedro vai trair a Sandra com a sonsa da Mariana? A gente ainda continua com esse dilema, já que a novela acabou com os dois lá no hotel. Será que vai rolar alguma coisa aí, ó, com o nosso querido João Pedro, com a Mariana? A Mariana tá trabalhando duro, tá trabalhando firme, querendo ver se o nosso querido JP faça alguma coisa contra a pobre da Sandra. Essa menina aí não tem jeito algum. Mas a novela não foi só isso, porque a gente viu algumas situações aí bastante, digamos, estranhas. Como, por exemplo, o pai da buba. Olha só a forma que o pai da buba acabou tratando a coitada da menina, que só queria ver o pai bem. Mas o homem mesmo doente deu uma baita de uma esculachada na buba. Coitada da buba, deu até dó. Falando em coitado, e o Guto? O Guto será que pensou em algum momento que ia virar boi? Apesar que o Guto já tem o trauma, já que a primeira mulher dele, ele pegou ela na cama. Então talvez isso explique muito a situação aí que acabou rolando entre o Guto, o Décio e a buba. Mas também tivemos Eliana com Egide e Damião, toda uma confusão. E agora a Eliana vai ficar numa situação bastante perigosa com o Egide. E será que o Damião vai fazer algo para proteger ela? Lembrando que em 93, aquela tocaia que teve agora com o Egide, ou lá foi com o Teodoro, foi justamente com o Damião ajustando o Deocleciano. E essa ajuda do Damião com o Deocleciano era justamente porque ele queria ver o Teodoro de Arrasta para cima para ficar mais próximo da Eliana. Será que isso vai acontecer novamente em 93? Quer dizer, agora essa cena já passou, né? O Teodoro, quer dizer, o Egide já sofreu o atentado. Mas de repente, para o segundo atentado, de repente o Damião vai ficar ali perseguindo o homem. Bom, isso a gente só vai saber quando a novela for acontecer. Mas então vamos falar o que aconteceu nesse último capítulo da novela Renascer. Mas antes eu tenho que fazer aquele convite todo especial para você. Vem, vem fazer parte da nossa comunidade de noveleiros porque você sabe, né? É simples, fácil e rápido. É só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo sobre novelas. Você que é meu inscrito, ó. Meu muito obrigado e não esquece, não esquece o seu gostei porque você sabe, né? O seu gostei ajuda a gente demais aqui do canal. Novela que começou justamente com a dona Yolanda batendo esse papo com a Sandra. Afinal, parece que a Sandra realmente não vai voltar atrás e vai dar adeus para o João Pedro. Para o nosso querido Johnny Boy, para a nossa tristeza. Mas enquanto estava rolando aquele papo, sabe o que eu achei muito curioso? Foi o seu Egídio brincando do nada com os filhos do Tião e da Joaninha. Eu achei assim, tipo, muito hilário ver aquele vilão todo bravão se pagando ali de santinho ao lado das crianças. Bom, pelo menos até com as crianças o Egídio tem ética, né? Pelo menos não faz nada contra elas. Elas estavam ali brincando, tratando elas bem. Mas a Joana acabou chegando naquele momento, ó. E deu uma no Egídio. Eu acho que até agora ela não tinha dado uma dessa. Ou ela chegou a dar uma dessa na cabeça do Egídio. Porque quando ela trabalhava lá, ela até tentava. Mas como eles eram funcionários do Egídio, De repente até pintava um certo, digamos, receio. Um certo medo do que o Egídio poderia fazer. Ou de repente o Tião e a Joana perderem o emprego. Mas dessa vez a Joaninha, ó. Meu Deus do céu. Para o Egídio aprender dessa vez. Agora, o que o Egídio falou é algo que eu venho pensando há algum tempo, né? Porque o Tião, ele usa como a defesa dele. Todo mundo usa como a defesa do Tião. Que ele jamais seria capaz de fazer aquilo. Tirar a vida de alguém. E isso é muito louco. Até o Tião fala sobre isso, né? E por que isso é muito louco? Porque quando ele foi fazer o acordo com José Inocêncio, né? Pegar as referências e a receita para ter um diabinho na garrafa. Ele entregou a alma de seu filho ao coisa ruim. Então eu fico me perguntando. Se ele entregaria sua própria cria para o coisa ruim. Por que ele não poderia matar alguém, né? Se ele faz isso com o filho, por que ele não pode fazer isso com outra pessoa? Então eu fiquei pensando aqui, né? O Tião pode ser uma ótima pessoa. Mas por dinheiro, não sei. Pelo seu sonho, ele pode ser capaz de tudo. Não é à toa que ele entregou uma das suas crianças. Claro que a história era uma mentira do José Inocêncio. Mas se fosse real. E o Norberto, hein? Que agora decidiu soltar o modo sincerão. E deu uma chapuletada para cima da Mariana. Alguém tinha que falar essas coisas para a Mariana, né? Essa sonsa que continua a sua sonserice para lá e para cá. E o Norberto não deixou barato. Agora eu não sou besta de achar que tu é santa. A santa era outra. A Maria é santa. Então vou ter que ir lá para descobrir, né mesmo? Tu nem ia fazer um negócio desse. E a Mariana, sempre com seu jeito inconveniente, decidiu ir viajar com o João Pedro para Ivels. O que será que a Mariana estava com a cabeça para ir fazer essa viagem de quebra, né? Todo mundo acabou vendo que ela estava viajando com o João Pedro. A Sandra ficou completamente abalada com toda essa situação. Lembrando que eu já trouxe aqui para vocês que essa viagem para Ivels também existiu lá em 1993. Só que lá em 93 foi uma situação muito pior. Porque o João Pedro estava indo para lá para registrar a Maria Santa Neta. Então o homem decidiu trair a Sandra no momento em que a Sandra mais precisava dele. O que fazia aquele João Pedro um baita de mau caráter, né? Tanto é que esse João Pedro, ele vai resistir. Eu já estou adiantando aqui para vocês. Ele vai resistir e não vai trair a Sandra com a Mariana. A Mariana ainda vai tentar fazer de tudo para que isso ocorra. Vai tentar seduzir o nosso querido João Pedro no hotel. Porém, João Pedro não vai ficar com Mariana. E de quebra, sabe o que ele vai fazer? Ele vai deixar a Mariana no hotel sozinha. E ela vai ficar pé da vida ao acordar e descobrir que está sozinha. Sem ninguém. Enquanto isso, quando a Sandra descobrir que o João Pedro voltou sozinho, ela de repente vai até gostar de ver o João Pedro voltar sem a Mariana. E a sua rival, pelo menos amorosa. E o pai da buba, hein? O homem não aprende. O homem está lá mal, doente. A buba tentando ajudar ele. E mesmo assim, ele acaba tratando uma menina para lá de mal por um preconceito bobo dele. Mas sabe o que é curioso? É que daqui a pouco, ele vai até aceitar uma ajuda financeira da buba. Quer dizer, eu não gosto do que você se tornou. Mas se você me ajudar, quem sabe? Sabe onde eu vejo muito disso? Muito naquelas criadoras de conteúdo adulto, né? Quando elas começam a ajudar a família e a família até esquece do que ela está fazendo. É isso que vai acontecer aqui com o pai da buba. Oi, pai. Eu não tenho filha. Infelizmente aí, uma cena de cortar o coração. Mas pelo visto, a Meire acordou e vai pedir a separação do pai da buba. Você devia dar graças a Deus por tudo que a sua filha fez por você. Eu não pedi por isso. Ela fez tudo isso sem você pedir, Humberto. É, Humberto. Humberto não aprende. Mesmo no leito de um hospital, depois da buba ter praticamente salvo a sua vida, pagando um tratamento mais adequado, mesmo assim, o homem continua a colocar o preconceito na frente do amor que ele possa vir aí sentir pela buba. Mas a história da buba não acabou por aí, porque quem foi visitar a buba lá no Rio de Janeiro? O Guto. O problema é que ele quis fazer uma surpresa pra buba. Mas sabe quem acabou tendo uma surpresa? Foi o próprio José Augusto, que já é traumatizado, afinal de contas, né? Ele acabou sendo traído por sua primeira esposa. E agora, quando viu o Décio junto com a buba, o homem ficou nervoso. E como que você achou eu e o Décio? As mulheres disseram que vocês estavam com o pé. É. E aí o Décio foi atrás pra bater aquele papo com o Guto. Aí quando o Décio falou, eu te amo, eu pensei, putz, ferrou. Só que aí eu fiquei pensando, tá, mas como assim ele ama? Porque ele só tinha visto a buba quando era Beto ainda, e eles eram melhores amigos. Então ele gostava já da buba quando era o Beto, ou agora que ele tá apenas tendo uma paixão, uma aproximação com a buba. Como que era essa história? Mas aí depois ele acabou explicando que o amor que ele sente pela buba era outro, pro alívio do Guto. E a novela terminou justamente com a sonsa da Mariana, sempre ela, tentando seduzir João Pedro lá em Gels, que vai chegar naquela situação que eu já falei anteriormente no vídeo, em que ela vai tentar beijar João Pedro. Sem 93, o homem acabou ficando com ela e traindo a Sandra. Na versão atual, o homem, o nosso querido Johnny Boy, não vai nos decepcionar. E nas cenas dos próximos capítulos, a gente viu a Eliana passando por apuros. Será que Egide e Marçal vão levar a Eliana de Arrasta pra cima? Será que essa ameaça vai fazer o plano de Damião ir cada vez mais rápido? Bom, isso é uma pergunta que a gente vai ter ao decorrer dos capítulos da novela. Mas a gente já tá acostumado, né, com essas cenas dos próximos capítulos, sempre tendo aí um clickbait. E aí a gente vai ver, depois não aconteceu, foi nada. Então, por isso que eu nem espero muita coisa a mais. Porém, vou deixar aqui, ó, dois vídeos sobre novelas, caso você tenha interesse de assistir. Então, até a próxima novelaria dos Trenos por Spoilers. Fui!